Muito bom dia a todos. A PRF registrou vários acidentes com gravidade aqui na região de Maringá na noite deste domingo. O primeiro deles foi por volta das 18 horas, ali no quilômetro 167 da BR-376 entre Maringá e Mandaguaçu. O senhor foi atravessar a rodovia na faixa de pedestre e acabou sendo atropelado por um veículo GM Cruz, seguindo o sentido Maringá. E esse senhor foi encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá em estado grave. Logo na sequência, aqui no quilômetro 182 da BR-376 em Sarandi, o motociclista acabou colidindo violentamente na traseira de um utilitário SW4, quando ele seguiu no sentido Maringá. Esse motociclista também foi encaminhado em estado grave. Mais tarde, ali, aqui no quilômetro 1 da BR-376 em Mandaguari, uma jovem de apenas 25 anos acabou capotando um veículo Peugeot. Ela seguia no sentido Mandaguari-Marialva. Um outro jovem que o acompanhava ficou com lesões moderadas. Essa jovem foi encaminhada aqui para o Hospital Metropolitano em Sarandi. Mais tarde, ali, por volta de 23 e 20, ali no quilômetro 185 da BR-376, dois motociclistas que se dirigiam ao sentido Sarandi-Marialva acabaram se chocando. Os dois caíram sobre o asfalto. Um deles foi atropelado por um veículo Gol que seguia na retaguarda. Infelizmente, ele teve morte instantânea. O outro jovem ficou gravemente ferido e foi encaminhado aqui para o Hospital Metropolitano em Sarandi. Então, graves acidentes de trânsito registrados pela BR-FQ somente na noite deste domingo. Legenda Adriana Zanotto